Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para matar a saudade dos anos 70, 80 e 90. Eu sou o Luiz Pedro e hoje falaremos um pouco do cantor Marco Ivens. Será que você se lembra dele? Quando eu era criança, mamãe dizia, Bilu, 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 Teteia, pecava eu no colo, mostrava pra vizinha, Bilu, 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 Biluzinho, Teteia. Trarei algumas curiosidades sobre o cantor, como quando ele passou por uma saia justa, quando ele fez uma promoção para o lançamento do seu LP que trouxe a música Gato Malhado. E também quando ele foi censurado e tomou uma suspensão de divulgar seus trabalhos na Rádio Renascença após fazer uma brincadeira ao vivo com o locutor. E trarei também muitas músicas com ele cantando, sejam dele ou como o de outros cantores, como o pai de Fábio Júnior. Marco Ivens nasceu em 10 de outubro de 1939 na cidade de Caçador, no estado de Santa Catarina. Mudou-se para o Rio de Janeiro aos 15 anos, quando foi descoberto por Luiz Bonfá. Em 1961, ele estreou com A Canção dos Velhinhos. Durante a sua carreira, ele fez alguns duetos, como o feito com Sônia Delfino, em 1963, numa versão da música Ei Paula, e com Selma Raiol, irmã de Agnaldo Raiol. Selma, nesta época, usava o nome de Márcia, e a dupla se chamava Márcio e Márcia. Alô, ei, 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 Paula, só espero por você. Ei, 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 Paula. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, a volta e meia vamos dar. Fiz tudo o que pude, mas não deu E aqueles momentos que guardei Me fazem lembrar um... E viva a rosa, a rosa Cantada em verso Cantada em prosa E viva a rosa A rosa Cantada em verso Cantada em prosa Maria Maria Maria, sim, ai, ai Maria Maria Maria, satisfeito o seu desejo Eu até lhe dou razão Eu tenho dado meu amor a outras Mas não dou meu coração Eu tenho dado meu amor a outras Mas não dou meu coração Meu coração, eu não Outra vez O sonho foi tomando a forma Quase que real Em seguida, sua carreira caminhou para a Argentina Onde também fez sucesso, inclusive na televisão Apresentando o programa musical Chuva de Estrelas E foi lá na Argentina que ele gravou seus primeiros trabalhos solos Foi então para Portugal e gravou dois discos para Valentim de Carvalho No ano de 1964, atingiu o auge do seu sucesso com a marchinha carnavalesca Bilu Teteia Quando eu era criança Mamãe dizia Bilu, Bilu, Bilu Bilu, Teteia Pecava eu no colo Mostrava para a vizinha Bilu, Bilu, Bilu Oh, Biluzinho, Teteia Olá com a vizinha É uma calamidade Se quiser um Biluzinho Eu tenho que fazer sozinho Bilu, Bilu, Bilu Bilu, Teteia Bilu, Bilu, Bilu Bilu, Teteia Bilu, Bilu, Bilu Bilu, Bilu, Bilu Bilu, Teteia Enquanto continuava a gravar, colaborou com as revistas Crônica Feminina e teve um programa de rádio Em 1979, gravou Os Amantes E em 1981, gravou uma versão do tema principal da novela Pai-Herói Que era a música Pai, de Fábio Júnior Pai Eu não faço questão de ser tudo Só não quero e não vou ficar mudo Pra falar de amor Pra você Senta aqui que o jantar tá na mesa Fala um pouco Tua voz tá tão presa Nos ensina esse jogo da vida Onde a vida só paga pra ver Colaborou com a Elke Maravilha no tema Jingle Tônico Marco Ivens atribui grande parte do seu sucesso a Armando Marques Ferreira Grande locutor da Rádio Renascença Que sempre o chamava para dar entrevistas Eram muito amigos E tinham tanta liberdade Que após fazer uma brincadeira ao vivo Acabou resultando numa suspensão De suas músicas na rádio por um mês Sendo censurado Vejam ele contando o que aconteceu Naquela época Uma vez A minha amizade com ele foi tão grande Que até eu fui suspenso Na Rádio Renascença Por um mês Fui proibido de tocar meus discos na rádio Por quê? Uma vez eu fui ser entrevistado por ele Cheguei um pouquinho atrasado O programa já estava no ar Então eu bati na porta No vidro E fiz sinal que eu estava ali Ele diz Entra, 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 entra Eu abri a porta e entrei Com o programa no ar Então ele disse Meus ouvintes Amigos ouvintes Acabou de chegar aqui no nosso estúdio O cantor brasileiro Márcio Ivens E todo de vermelho Com uma camisa vermelha Muito boa Ah, se eu fosse um touro Eu ouvi aquilo Me aproximei do microfone E disse Meu querido Se tu fosse um touro Tua mãe seria uma vaca Ah, meu Deus A Rádio Renascença é da Igreja Católica Eu fui censurado por um mês Não me deixaram entrar na rádio Tá bom? Mas olha Lá está o Armando Marcos Figueira no céu já E eu lembro dele com muito carinho Se está passando por aqui e ainda não está inscrito no canal Não perca a oportunidade de se inscrever agora É só clicar no inscreva-se e no sininho das notificações E não perca nada do que publicamos aqui São dois novos vídeos toda semana E eu peço também pra você que já é inscrito Compartilhar nossos vídeos E deixar o seu like e seus comentários Para que possamos continuar crescendo Já somos mais de 160 mil saudosistas E a nossa meta é chegar aos 200 mil ainda esse ano Ajude a gente a atingir essa meta Então compartilhando os nossos vídeos Nos anos 80 Ele fez temporada em várias cidades da França Com a Amália Rodrigues Fazendo a primeira parte do show da Amália O último LP gravado por ele Pela Polygram Foi 100% Alegria Desse trabalho A principal faixa foi Gato Malhado No lançamento ele fez uma promoção Que quase deu problema Nós oferecemos 10 discos, 10 LPs Para as 10 primeiras pessoas Que aparecessem na Rádio Renascença No estúdio Com um gato malhado Ou não Apenas um gato Então foi uma beleza Fizemos a divulgação pela rádio Gato Malhado e tal, tal, tal Gente Apareceram 32 gatos na Rádio Renascença Foi uma beleza Entende? Nós só tínhamos 10 LPs para dar Demos para os 10 primeiros gatos que apareceram Os gatos com os respectivos donos É lógico Mas gatos lindos e tudo E foi muito bonito o lançamento Foi muito comentado Os jornais comentaram Programas de rádio E o disco Fez sucesso Ainda bem Foi muito bom para mim naquela altura E eu Participei muito bem dos anos 80 Não se esqueça que é lei da vida Um dia é da classe Outro do caçador Não sou mais seu gato malhado Nem seu computador Nos anos 80 Marco Ivens viajou muito Pegando carona na novela para herói E ganhou muito dinheiro nessa época Muito bom E não vou negar Ganhei dinheiro Graças a Deus Pude respirar E fazer coisas novas Inclusive Comprei o meu primeiro apartamento Paguei na lata ali Tudo Um montão de notas assim Paguei na vista E é o apartamento onde eu vivo até hoje Foi o primeiro apartamento que eu comprei Em Lisboa Em 1985 Ele gravou na MI Um single com os temas Não Digo Pra Ninguém De Ceseu E Pouco a Pouco De Martinha e César Augusto Mais recentemente Ele apresentou o recital De voz e piano Anos Dourados Com músicas dos anos 40 e 50 Em 2000 Ele gravou o tema Faz de Conta Em dueto Com a cantora portuguesa Cândida Branca Flor Em 2007 Foi entrevistado Para o programa Heranças de Ouro Da RTP Memória Em 2011 Marcio Ivens Lançou o CD 40 Anos de Portugal Com músicas portuguesas Dos anos 70 e 80 E que teve apoio Do Instituto Cultural Cravo e o Abinho Vem minha safada Vem minha bandida Minha descarada Quero um beijo gostoso Dessa boca molhada Vem matar o desejo Desse seu animal Recebo as flores que lhe dou E em cada flor um beijo meu São flores lindas São flores lindas que lhe dou Rosas vermelhas com amor Amor que por você nasceu Deusa na terra nascida A namorada que sonhei No dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados por aí A passear Um dia no futuro então casados Mais eternos namorados Flor e brindas eu ainda vou lhe dar Dedica-se agora A execução de recitais de canto e piano Majoritariamente em Portugal e no Brasil Mobilizando uma fiel comunidade de fãs e amigos Sempre viajando muito E com um bom gosto para a antiguidade Foi juntando várias raridades na sua casa Que já foi até motivo de reportagem Em revistas da França, da Espanha e da Itália Hoje ele tem um canal no YouTube Com o nome Marcio Ivens Oficial Espero que tenham gostado De mais este nosso vídeo de hoje E antes de sair do vídeo Não esqueçam de deixar o seu like Seus comentários E compartilhar os nossos vídeos E vou ficando por aqui Um abração a todos E até o próximo Tchau, tchau